Ele morreu durante um assalto, vamos voltar lá para o resto do estado, porque a vítima, o Roberta, estava trabalhando quando foi atingido por esses tiros, mas como assim? Riva, olha, ele estava ali no caixa da distribuidora de bebida, que ele era dono, né? Quando um assaltante chegou em um carro, entrou no estabelecimento e atirou mais de 10 vezes contra a vítima, que acabou morrendo ali no local. O assaltante levou também uma sacola com dinheiro, também documentos e também uma máquina de cartão de crédito. O local foi isolado ali, a perícia foi feita e agora o grupo de diligências especiais da Polícia Civil de Foz do Iguaçu passa a investigar esse caso. Riva? É isso, a polícia investigando, história esquisita, hein? No meio do trabalho. Roberta, valeu, já já a gente conversa mais um pouco.